Então, meus amigos, de volta ao nosso estudo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º da Constituição Federal. Nesse vídeo, nós vamos tratar do segundo inciso do artigo em diante. Acompanhando, portanto, lá a tela. Princípio da legalidade, segundo inciso do artigo 5º, que diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Todo mundo conhece esse dispositivo, né? Todo mundo que já começou a estudar alguma coisa, tem uma ideia, pelo menos, do princípio da legalidade. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar com você é que esse princípio disposto no segundo inciso é chamado princípio genérico da legalidade. Às vezes, vocês encontram isso nas questões de prova e até ficam com a certa dúvida, princípio genérico da legalidade, isso existe? Existe, porque esse é o genérico, porque ele é o mais abrangente, mas há ramificações de legalidade. Legalidade administrativa, legalidade tributária, legalidade penal. Então, há desmembramentos e o que dá origem a tudo isso, a gente chama de genérico. Esse princípio é decorrente do que nós já estudamos no outro módulo, do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, prevalece a lei. Somente a lei cria a obrigação de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. Então, o que é essa ideia, né, uma de que somente lei cria a obrigação de fazer ou de deixar de fazer? O ponto central aqui é o seguinte, meus amigos, o texto constitucional com essa informação traz para nós a ideia mais abrangente de liberdade. A interpretação desse dispositivo é a seguinte, você é livre para fazer tudo quanto você quiser fazer, exceto se tiver uma vedação contida em lei. Essa é a ideia. Por isso estou associando ao Estado Democrático de Direito. Não somente Estado de Direito, Estado que vale a lei. Lembra que a gente já apontou? A lei é feita por representantes do povo, retrata a vontade do próprio povo, a vontade da coletividade, atende isso. De maneira que o texto constitucional com esse dispositivo assegura a nossa liberdade. Nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos fazer, desde que não tenha uma vedação contida em lei. Porque a lei pode nos obrigar a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa. A lei pode restringir a nossa liberdade que não é absoluta. Então, essa é a ideia. Aí, de repente, alguns de vocês que começaram a estudar agora, já querem interpor recurso. Falar assim, professora, engraçado que o professor lá de Direito Administrativo falou diferente de você, professora. Falou que a gente só pode fazer aquilo que a lei determinar que seja feito. Pois é, é diferente, tá? Aqui a gente está estudando a mãe da legalidade. E o que você estudou, talvez, já lá no Direito Administrativo, é o princípio da legalidade administrativa. Legalidade também é um dos princípios da administração pública, nos termos do capítulo do artigo 37. E você, investido de função pública, somente poderá fazer aquilo que a lei determinar. Então, a legalidade, no contexto da administração pública, tem essa interpretação. Você, investido de função pública, personifica a administração pública, de modo que você somente poderá fazer aquilo que a lei determinar ou autorizar que você faça. Agora, o princípio da legalidade, esse mais amplo, traz para qualquer pessoa, e qualquer pessoa que você deve entender, brasileiro, estrangeiro, pessoa jurídica, a garantia de liberdade. Liberdade para fazer tudo quanto eu quiser fazer. A não ser que tenha uma restrição prevista numa lei. Então, a gente conclui o seguinte, que direitos e obrigações... Direitos e obrigações são frutos de leis. Se não houver lei criando para mim um determinado direito, ou estabelecendo uma determinada obrigação, não haverá direito e nem obrigação. Direitos e obrigações só são frutos de leis. Conclusão lógica do princípio da legalidade. Professora, mas qual o sentido dessa palavra lei? Do princípio da legalidade. Gente, lei de legalidade não é somente a lei formal, não. É a lei formal e também tudo quanto eu entendo lei em termos amplos da expressão. Que são as espécies normativas primárias. Já vou explicar o que é, tá? Eu quero só que você anote. As espécies normativas primárias, como descrito lá no artigo 59 da Constituição. E, além disso, nós temos aquilo que tem o valor de lei. Então, lei de legalidade não é simplesmente a lei formal, não. Professora, quando você usa essa expressão lei formal, o que você quer dizer? Aquilo que passa por processo legislativo. Ou lei, lei ordinária. Nelma, eu já aprendi que quando eu estiver lendo o texto constitucional, e eu achar a palavra lei, lei significa lei ordinária. Na maior parte das vezes. Só que lei de legalidade não é lei ordinária tão somente. Compreende, portanto, a lei formal, a lei ordinária, aquela que passa por um processo legislativo, seja no âmbito da União, dos Estados, do DF, dos municípios, já que todos legislam. Mas contempla também a lei suprema, que é a Constituição Federal, contempla todas as espécies normativas primárias. Essas espécies normativas primárias, vocês encontram no artigo 59 da Constituição. Vai dar uma olhadinha lá, por gentileza, anote aí no seu caderno, artigo 59, ou ver artigo 59, para depois você listar as sete espécies aí, deixe o espaço no seu caderno. Lá nós temos emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Temos ali enumeradas sete espécies normativas. Todas elas, você considera leis, sete espécies aí, deixa o espaço no seu caderno. Lá nós temos emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Temos ali enumeradas sete espécies normativas. Todas elas, você considera leis de legalidade. Por que elas são chamadas primárias, professora? Porque foram criadas pela Constituição, o processo legislativo de cada uma delas é definido pela Constituição e trazem a ideia de lei de legalidade. Então, a interpretação aqui é no sentido amplo da palavra e não no sentido restrito de lei formal unicamente. Agora, há aquilo que tem valor de lei, mas não tem processo legislativo. Não tem a atuação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, mas tem o valor de lei. Por exemplo, um decreto autônomo. Um decreto do Presidente da República, nos termos do artigo 84, sexto inciso da Constituição Federal, que a doutrina chama de decreto autônomo, aquele decreto tem valor de lei. Professora, o que você quer dizer com valor de lei? Não é uma lei formal, não tem processo legislativo, não é lei, no sentido estrito. Mas tem a abstração própria de uma lei. A generalidade, a abstração própria de uma lei. Não é um ato que está tratando a situação concreta da Nelma nem do João. Então, tem a abstração própria de lei e a coercibilidade de uma lei. Isso é que é valor de lei. Então, os decretos autônomos, vocês anotam aí como exemplos, tem valor de lei e eu considero o decreto autônomo dentro da ideia de legalidade. Por exemplo, o regimento interno de um tribunal. Não é uma lei formal, mas tem valor de lei. Cria direitos, cria obrigações, tem a generalidade da lei, tem a coercibilidade da lei. Por exemplo, uma resolução do TSE. Muita coisa no processo eleitoral é normatizada pelo TSE, por meio de resolução. Ou, por exemplo, uma resolução do CNJ, valor de lei. Então, interprete legalidade assim. E isso cai na prova, viu gente? Vez por outra, está lá o examinador dizendo, por exemplo, que o decreto autônomo traz ofensa ao princípio da legalidade. E não, porque a interpretação de legalidade não é em sentido estrito, é em sentido amplo de lei. Conceito de lei em termos amplos. Tudo que tem a abstração, a generalidade e coercibilidade, lei em termos amplos. Isso é o princípio da legalidade. Entendeu? Ou está disfarçando? Eu vou ficar com o está disfarçando. Então, vou usar um exemplo do CESP para vocês, tá? Preste atenção. A banca colocou assim, ó. Ninguém será obrigado a fazer nem a deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Tal ideia. Tal ideia expressa o princípio genérico da legalidade. Certo, errado ou vixe? Tá desconfiado, não tá? Tá pelo vixe? Eu vou repetir. Ouça com atenção. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Tal ideia expressa o princípio genérico da legalidade. Certinho? Pois é, erradinho, né? Tal ideia expressa o inverso do princípio genérico da legalidade. Então, eu já falei que exige o princípio genérico da legalidade. Olha um item desse. Não é da FCC. É um item do CESP. E o candidato... Certinho? Pois é, erradinho, né? Tal ideia expressa o inverso do princípio genérico da legalidade. Então, eu já falei que exige o princípio genérico da legalidade. Olha um item desse. Não é da FCC. É um item do CESP. E o candidato, ele erra tendo certeza de que ele acertou. Uai, professora, mas é exatamente o que você falou pra nós, inclusive o que está escrito aí, professora. Pois é, não é não. Olha o que está escrito aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E isso é o que está aqui. E o que a banca colocou? Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, colocou o contrário do que diz o princípio da legalidade. E o que está aqui. E o que está aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nos termos do artigo 137 da Constituição Federal Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza? Legenda Adriana Zanotto Naquelas expressões em que a gente encontra assim Na forma da lei Legenda Adriana Zanotto Essas referências é que nós chamamos de reserva legal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto